Teve uma situação que a Luísa, né, da dupla Luís e Maurílio, ela saiu da live e ficou no ar a questão. Vocês chegaram a conversar depois disso, Zé, principalmente o Cristiano também, que tava... Cara, assim, eu vou falar, eu vou falar, tipo assim, agora de verdade. Uma coisa também que vocês nunca falaram, isso eu tô perguntando se... Não, 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 é o que a gente falou. Então, tipo assim, reforçando, né, o que a gente... Eu conversei com você até agora há pouco. Sim, a gente conversou antes um pouco sobre isso. Cara, o que que acontece? Eu, eu tenho uma criação. Eu fui um cara sempre criado de um jeito, a gente foi criado na roça, meus costumes são outros, minhas tradições são outros, a do Cristiano também. Então, assim, eu demorei pra minha... Eu apanhei muito. Até, tipo assim, até a pessoa falar assim, ó, opção sexual. Não é uma opção. Não é nem mais opção, gente, é identidade, né? Não é opção, sabe por quê, não? Sabe por quê? Porque, tipo assim, se você fosse escolher, eu vou te falar pra você, Cauê, se você for escolher, fala assim, ó, qual que vai ser a sua opção? Você vai ser gay ou você vai ser hétero? Cara, você vai nascer um homem, você vai escolher ser hétero. Porque o gay sofre pra caralho. Então, tipo assim, depois de tudo isso, eu amadureci muito, eu falei, porque eu não entendi até então. A pancada que eu levei foi muito forte e tal, eu falei, caralho. Foi forte, você sentiu aquele dia? Foi, foi, eu senti, sabe por quê, cara? A pior coisa do mundo é você falar um negócio e ser mal interpretado. É, mal interpretado, eu também acho. Cara, ser mal interpretado é a pior bosta. É você ser acusado do negócio injustamente. Ô, Zé, e a hora que você sai daquela live, você já sente no carro, assim? Não, você já sente na hora. Na hora. Eu senti no meio da live. Ah, entendi. Porque, tipo assim, os caras vieram me falar, falou, cara, você mandou mal nesse negócio. Entendi, já falou na hora pra você. Só que, cara, esse negócio de falar, ó, São Paulino, Bambi e tal, 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 é uma cultura, cara, do esporte, os caras brincam e tal. É do esporte mesmo, dos anos 90, é isso, cara. Urintiana. É gambá. É gambá, é o parmerense, é porco. Só que, tipo assim, só que, cara, a gente é um outro negócio, envolve uma outra, sabe? Um outro, uma... Mas isso foi bom. E aí, só pra acabar de complementar, Cris. Então, o que que aconteceu? Eu senti na pele, cara, É, assim, uma revolta de um negócio e de uma coisa que eu não tava esperando. Sim. Que é uma bobeira, né, cara? Porque é uma bobeira. É uma bobeira pra nós, assim. Não, é uma bobeira, talvez seja uma bobeira. Que a gente vive... Mas sabe o que acontece? Talvez seja uma bobeira pra nós, mas pra pessoa que nasceu, que cresceu, que passa na pele, cara, não é uma bobeira. Entendi. Você entendeu? Então, tipo assim, foi de certo modo, cara, foi um aprendizado. Depois, até então, a gente fez um show em... Boston. Foi um show em Boston. Primeiro show, a gente voltou. E eu peguei um cara e falei, cara, vem cá, eu queria de verdade, porque eu quero aprender. Porque a minha... O meu ensino sobre isso foi muito limitado, cara. Eu nunca tive isso na família, eu nunca sei, eu nunca passei por isso. Então, tipo assim, não é uma opção. Entendi. É uma condição. A pessoa nasce gay ou independente. E assim, e aí o que aconteceu? Eu gerei um negócio, cara, de uma coisa pura, inocente. A brincadeira que a gente faz aí de pequeno, né, cara? Do meu jeito de brincar, por isso que eu falo, cara, eu tô... A gente brinca desde pequeno com isso, pô. A gente brinca, ô, São Paulino é bambiô, é comerência, é porco, não tem mundial, ó, é corinthiana, então assim. E aí, cara, só que eu aprendi. Eu aprendi de certo modo que o quê? Falei, cara, a gente tem que ter coerência nas coisas que a gente fala. Por quê? Porque a gente pode afetar de um jeito simples. É a mesma coisa, cara, ó. Cara, perdi meu pai com Covid, minha mãe com Covid. E eu vim aqui fazer uma brincadeira com Covid. Sim. De certo modo, eu não tô sendo errado, tô brincando com o negócio aqui. Mas, cara, vai te afetar gigantesamente. Olha, pegar num ponto, num ponto... Só quem perdeu alguém por Covid vai saber o peso dessa brincadeira. Então eu não posso julgar um gay, cara, pela minha brincadeira, achando que a minha brincadeira é inocente ou não. Mas... Eu não posso julgar um gay porque eu nunca vivi na pele de um gay. É verdade. Preconceito. Eu não sei. Então, assim, cara, eu peço desculpa. Mais uma vez, eu passei, senti na pele, foi um negócio que me afetou e... Cara, eu tento ser melhor todo dia. Eu tento aprender. Mas é, são aprendizados. É aquele ditado que eu falei pra você. Eu acho que as pessoas viram a pureza da brincadeira, cara. Eu sou isso, cara. Eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro em tudo que eu faço. Eu sou brincalhão mesmo e tal. Desculpa se a minha brincadeira não teve graça. Porque eu acho assim, ó. A brincadeira é ofensiva quando ela não tem graça. Quando ela machuca. Verdadeira. Se eu te machucar, cara, então você me desculpa. Não foi por querer. Exatamente. Eu nunca passei na tua pele. Então, assim, as pessoas que são guias, as pessoas que defendem, levam a bandeira e tal. Até a questão da Luísa. Até que foi no... A gente... A gente não chegou a conversar sobre isso e tal. Mas eu senti... Do lado dela também, a bandeira que ela defende. Ela levanta a bandeira dela, ela tem, tipo assim, sabe? Ela tem os... É que eu fiquei assim, uma das primeiras coisas que me chamou atenção aquele dia é porque vocês foram, talvez, a dupla que naturalmente é padrinha da dupla. Porque, cara, vocês estouraram eles, né? Tipo, com a música de música. Não, cara, eles estouraram por si próprios. Porque sabe o que é a questão. Eu falei mais estranho, né? Eles estouraram por talento deles mesmo. Lógico, lógico. Lógico, lógico. A gente ajudou um pouco. Só que vocês estavam na primeira música que estourou. E aí, como é que fica uma relação dessa, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou falar a verdade. Eu posso falar a verdade? Deixa eu falar a verdade. Deixa eu só falar a verdade nesse ponto. Então, eu vou falar a verdade. Eu esperava um pouco mais de compreensão da parte deles. Porque, tipo, assim, de falar, cara, e talvez até me instruir no momento. Só que, talvez eu entendo também por isso. Falar assim, cara, acho que é gosteiro eu falar agora no momento. Tá, eu vou. Mas eu esperava um pouco mais de compreensão e talvez me ajudar a entender no momento. E me ajudar a esclarecer pra ficar o negócio. Eu acho que, assim, ali na hora... Mas tá bom. Deixa eu falar. Eu não deveria nem falar isso. Mas ali na hora, é mais uma vez eu volto a falar. A gente não pode reclamar que as pessoas julgam a gente, criticam a gente, sem a gente também entender o lado da pessoa. Sim. Amo o Luiz Maurílio. Pra caralho. Eu e a Luiz, a gente se interage no Instagram. Não vou te falar que nós somos amigos, amigos, porque nunca foi. Sempre fomos colegas de profissão e sempre se respeitamos maravilhosamente. Brinco sobre relacionamento dela. A gente brinca muito, chega no camarim, sempre brincou. Eu acho que, assim, eu, naquele momento, eu acho que a Luiz, ela tinha uma oportunidade de corrigir a gente. E levantar, né, a Carla? E defender a bandeira dela, porque ela conhece o nosso coração. Então ela poderia ter, de alguma forma, falar pra você, Zé, igual ela tem intimidade, falar assim, Zé, você tá sendo um pau no cu, para com isso. Vou te explicar como que é o César, tá errado. Tipo, Zé, você exagerou na brincadeira, né? É, exatamente. Porque, por exemplo, cara... E lógico, que eu veram vocês, vocês viriam e falaram, vou... Me desculpa, foi mal, né? É muito difícil, é igual a gente falou aqui até agora. Uma das coisas que a gente mais tocou assunto nessa entrevista é o quê? É as críticas no Instagram, é as dificuldades disso. Esse é o lado que a gente vive. Mas o homossexual, ele também tem um lado que ele vive difícil pra cá. É foda, cara, imagina, imagina o tanto que deve sofrer, sabe? Então, assim, a gente só vai saber o que a pessoa passa vivendo na pele. Na pele. E isso não tem como. Então são coisas que a gente vai aprendendo a lidar com certas situações. Você parar pra pensar e falar, cara, realmente, eu acho que existem situações que o homossexual passa. Por exemplo, eu sei que é muito difícil as pessoas falarem, mas eu já tive conversas com amigos homossexuais que estavam meio que se resolvendo e eu parei pra pensar, falei, velho, é difícil. Quanto não deve ser duro também pra uma pessoa. É difícil você ser aprovado pela família. Porque é igual eu te falei, cara, não é uma opção. Muita gente fala, é uma opção sexual. Não é opção, é uma condição. É condição, sabe por quê, cara? Você tem que se virar com isso. O cara, você acha que fosse uma opção? O cara vai escolher se foder, brigar e bater de frente com todo mundo? E tem a sociedade contra ele. Pronto, então é isso. Eu acho que tem que ser feliz e... Então assim, acho que pra encerrar, acho que assim, a gente tem muitas pessoas pra criticarem, tacarem pedra, mas nós estamos aqui pra aprender. E às vezes, infelizmente, é nos erros que a gente adquire experiência pra não errar mais. Então acho que assim, só você estando na pele de cada um pra saber o que se acontece, como acontece. Eu não sei, nunca posso julgar uma pessoa se eu não viver a história dela. Entendo. Obrigado.